O ColorNote é um aplicativo simples e prático de bloco de notas. Conta com opções como lembretes, mensagens, calendário e muito mais. Uma função legal é criar uma lista de compras, com possibilidade de marcar itens já cumpridos ou finalizados. Tudo isso com backup online, sincronização entre aparelhos, lembretes na barra de notificação e muitas cores para escolher. Com o Google Recompensa, você ganha créditos para usar no Google Play. Isso mesmo, é só responder algumas pesquisas e dar sua opinião que você recebe créditos para baixar jogos, aplicativos e muito mais. Uma boa ideia para você economizar! O Gboard é o teclado do Google, muito mais fácil de usar que o teclado tradicional do seu celular. Tem digitação por gestos, por voz, pesquisas da internet, tradutor e várias línguas para você usar ao mesmo tempo. É um teclado realmente inteligente e com um monte de opções de imagens e ícones para escolher. Instala aí! Gostou dessas dicas de aplicativos? Então aproveite para se inscrever no canal e ver mais vídeos toda semana!